Dá pra tomar umas lá? Umas? Um caminhão pra tomar um trem desse. Camelinha, enquanto você tá de boa assim, que você não tá cantando, o que você faz no seu tempo livre? Olha, eu gosto muito de ficar em casa com meus amigos. Eu não sou muito de baladeira, não. Quando eu gosto de fazer uma resenha, eu chamo os amigos pra casa. Gosto de juntar todo mundo pra eu curtir o momento lá junto. Melhor, né? É, tá em casa com todo mundo. Se ficar bêbado, ninguém vê, né? Não passa vergonha. Não pode é filmar, né? Ixi. Filma, dá um boró dan, dan, desse trem de filmagem. Filma ou não, já? Filma ou não? A gente começa bebendo, não dá quando parar, né? É um trem esquisito. E é bom. Você toma um de vez em quando? Eu tomo. É bom, né? Gosto de dar uma... Cegada, é igual você pode ficar mais a caseira e tal. Dá nada não, né? Dá não, moço. É só sucesso. Peça um violãozinho, uma cerveja. Mãe, você tá doida, hein? Não tem jeito, não. Só sucesso. Faz a noite inteira. Rapaz, mas eu fiquei feliz demais de saber desse trem do Carnaval de Salvador. Olha, nossa, eu tô feliz demais também. Eu falei assim, Vanderlei, você tá de pegadinha comigo, quando ele me contou, né? Eu falei, você tá de pegadinha. Cadê as câmeras? Como é que ele falou pra você? Você vai tocar lá em Carnaval? Não. Ela falou assim, Camila, você tá preparada pra cantar seis horas de show? Nossa. Ela falou, é credo, né? Eu falei assim, mas tô onde que é? Ele falou, você dá a conta? Eu falei, dou. Quando eu fazia a barzinha, a gente cantava até sete horas, né? Que os bebos não deixavam a gente ir embora. Aí ele falou, então, você tá sentada? Senta, porque o trem é grande. Eu falei, fala. Ele falou assim, você vai cantar o Carnaval de Salvador, o ano que vem, em 2022, no trio da Itaipava. No trio principal, junto com o Ivete Sangalo, Léo Santana, Cláudia Leite. Eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei até bamba. Que que é isso, hein? É muito engraçado, porque assim, a gente sonha uma coisa, que a gente, por a gente ser do interior, muita gente fala assim pra gente, é, não, sai do interior, a oportunidade é lá fora. E a gente vem pra provar que a persistência a gente consegue, né? Então, pra mim, foi uma conquista muito grande isso. É, né? Eu não consigo nem imaginar. Nossa. A emoção que eu vou sentir lá, você pensa? Não, eu imagino, hein? Você tá louco, ué. Tocar no Carnaval de Salvador. Não, ia aparecer na Bandeirantes, né? Que é a Band Folia. É a Band Folia. Que transmite. Não, ali não é só a Band, mas como assim, a imprensa do mundo inteiro tá lá. Não, e o Brasil inteiro tá lá, né? Eu fiquei sabendo quem vai fazer a cobertura exclusiva do seu show lá. É o Talk News. É? É! Tem! Aí? Vai eu e o Guilherme. Aí escudiu, acabou. Nós vamos vir lá lá. Pode, Vânia? Vamos levar lá o Talk News pra cobrir oficialmente lá o show da Camila. Fechou. Aí é sucesso, aí acabou. Aí pra ninguém não tem. Aí se eu me perder lá, depois vocês acham, não tem nada. Põe um chipzinho. Vocês jogam o chapéu pra cima. Mas, rapaz, é igual, você tá sendo escalada praticamente, igual um jogador vai ser escalado pra Seleção Brasileira. Isso tá acontecendo muito rápido. Eu assinei contrato com a Warner em março desse ano. Foi esse ano ainda? Aí... No meio de uma pandemia. Então assim... Porque muitos músicos da área da música sofreu com a pandemia. A gente tá vendo aí. A gente foi o primeiro a parar. Eu tá sendo o último a voltar. Graças a Deus, agora já tá voltando, né? Em vários lugares. Vai ser jeito. Mas assim, no meio de uma pandemia, isso tudo tá acontecendo tão rápido. Eu assinei o contrato no começo do ano. Já gravei um DVD. Já tô lançando... Já lancei uma música que tá chegando a um milhão. Graças a Deus. Que eu nem imaginava isso pra mim. É jeito demais, né? E... Já fechar no ano que vem o Carnaval de Salvador. Já começou... Já vou começar o ano com o pé direito. É pra embalar mesmo, né? Pra brincar, não. É. Então... E eu queria até te perguntar, Camilinha. Infelizmente, né? A pandemia travou. Travou totalmente o meio artístico, o entretenimento mesmo, os eventos. Sim. O que que você desdobrou e aprendeu sobre a pandemia, assim? Porque eu acho que veio tipo um sinal pra gente, né? Pro ser humano, pros artistas, pra quem trabalha com gente. Com certeza, assim, a pandemia mostrou que a gente tem que tirar um tempo pras pessoas. Porque... É... A gente... A vida da gente é muito corrida, dia a dia, né? Uhum. Então, assim, a pandemia, a gente tendo que ficar em casa e tudo mais. A gente viu o verdadeiro... O tanto de gente que faleceu, né? Que a gente perdeu. Você perdeu muito amigo e perdeu, né? Eu perdi. Eu também. Perdi amigo, perdi familiar. Infelizmente, né? Então, assim, a gente aprende a dar valor na vida, né? Do outro, de quem a gente ama, aproveitar mais a vida, assim... Nem tudo é trabalho, nem tudo é dinheiro, né? Porque a gente não adianta, como se diz, a gente pode ter o dinheiro, mas não tem como dar saúde pro outro, né? Não tem, não tem. Não entendi. Então, assim, eu acho que eu tirei muita lição disso, de ter mais tempo pra gente, de ter tempo pra quem a gente ama. Mesmo com a correria do dia a dia, a gente tirar um tempo pra isso, que é muito valioso. A gente não é ninguém, a gente é um ser humano. Então, assim, pode ser o mais poderoso que pode vir uma pandemia e um vírus que te arranca a vida aí. Não tem dinheiro nem poder nenhum que... E aí, galera! Gostaram do corte? Então, confere aí a nossa entrevista completa.